Nem todo dia todos podem, mas a gente marca todo dia às 4 da tarde que a gente vem em casa, junta, desce na cozinha. É um momento que a gente tenta integrar, por conta da república ser muito grande, a gente tenta sempre dar essa proximidade aos moradores dela. A gente vê muita república surgindo, mas é legal você ver a república dando continuidade, crescendo, passando os anos, fazendo aniversário. A Patote M foi fundada por um acaso, morava numa pensão, era até fundadora de três repúblicas, da Bico Doce, da Serandinha e da Patotinha. Aí as meninas daqui foram na reitoria, o fato não, não vamos dar, não vamos dar, acamparam na reitoria, ficaram lá uma semana acampada e deram a casa. Então, a República Paternou foi fundada em 96, por quem a gente chama hoje de fundadores, que tinham o intuito de morar junto mesmo, tem uma moradia de baixo custo, aí conforme o tempo foi passando, foi criando um espírito de república. Mas a gente tem associação, daí tem diretoria, todo ano tem que trocar. Tem estatuto. É bem organizado mesmo. E que você é mais acolhido por todo mundo, em outro lugar que você fosse, você chega na universidade e é você sozinho. Esse aniversário de 15 anos foi o primeiro aniversário da República que eu tive presente, né? Não foi uma grande oportunidade que eu tive de conhecer o pessoal que eu não conhecia ainda. Mas é sempre importante esses 15, 20, 25, esses aniversários assim, que é mais emocionante. E cada um se dá um pouquinho pra casa, então acho que a casa, ela tem a cara de todo mundo. É um pedacinho de cada um, então acho que isso que é diferente. 15 anos. É muito legal fazer parte dessa história. É como se a gente colocasse o pezinho na eternidade. É o lugar que eu me sinto mais feliz e mais encorajada. É o lugar que eu me sinto mais feliz e mais encorajado.